Mais um vídeo de StumbleGuys, esse jogo que está bombando demais e todo mundo gosta. Hoje, vou jogar com os inscritos e, além disso, será um novo passe de batalha. Então, se você quer ver esse vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e... bora! Bom, pessoal, bem-vindos a StumbleGuys novamente. É o seguinte, estou com os inscritos jogando lá no Discord. Inclusive, se você aí quer fazer parte do Discord, já clica aí embaixo, né? Show de bola, é muito bom, muito bacana. A gente está jogando direto lá. E é o seguinte, eu quero zerar o passe porque eu descobri que a gente consegue animações e coisas do StumbleGuys que nos dão vantagem. Então, você pode dar um soco na pessoa, dar um abraço e tudo mais. Então, por isso que é interessante zerar o passe. Galera, fiz uma cagada aqui, eu estava gravando, zerando o passe, véi! E eu fui burro! Ah, mano, eu estava gravando aqui, zerando todo o passe e eu acabei... Eu não estava gravando a tela do jogo, cara. Ah, que droga, vai estar aqui, ó. Todo o passe zerado com sucesso. A gente conseguiu com 250 gemas, né? Consegui aqui e agora só dá-lhe. Basicamente, eu zerei aqui o passe, comprei mais 250 gemas, reclamei que essas minhas gemas da outra conta que eu não usei, não foram reembolsadas e apenas uma compra dela foi reembolsada. Para quem não sabe, essa conta aqui tinha sido bloqueada, não conseguia mais comprar a gema, então eu criei uma nova conta para comprar a gema naquela. Então eu falei, ó, os caras vão me reembolsar aqui, não reembolsaram, fiquei triste. Então, ó, aqui com 250 gemas a gente passou do nível 19 ao nível 30, né? Show de bola. E eu estou usando aqui, ó, uma skin de Esparta, Espartano! E eu também posso usar uma de rei, eu tenho chapéu aqui de rei. Doido, 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 né? Vamos ficar aqui com o This Is Esparta. Só falta uma skin para a gente realmente zerar o jogo inteiro e essa skin está sendo bem difícil de conseguir, até porque ela é a última que falta. Vou ver se eu consigo de alguma forma ela aqui com essas coisas que eu zerei o passe, né? Perdi a gravação de eu zerando o passe. Vai, vamos girar, vamos girar para ver se cai. Ai, só vai cair repetido. Qual que é a chance de cair essa skin específica, véi? Tomara que caia. Ó o Esparta ali de novo. Vem, This Is Esparta! Ó, guys, estou rodando, rodando, rodando e infelizmente a skin que eu quero não vem. Não! Ok, não vem, desisto. E ó, eu consegui aqui umas coisas para personalizar. Consegui uns emotes, né? Finalmente consegui desbloquear o emote especial, porque ele dá no final do passe, né? Então aqui ó, no finalzinho do nosso passe a gente consegue ver esse emote especial, que a gente consegue chutar, galera. Literalmente, é uma habilidade que nos ajuda no jogo. Você pode chutar as pessoas e atrapalhar elas. Então tá aqui ó, consegui também emote de provocação, para apagar de gatão. Emote de fingir que está correndo. Outro de dar cambalhota. Show demais! Animações, tenho outras novas. E pegadas agora, tem passe de fogo. Bom, pessoal, é o seguinte. Tá aqui então ó, sala lotada. 32 pessoas, tá todo mundo aqui no Discord. Galera, manda um salve. Todo mundo bagunçado mesmo, quero ouvir vocês. Salve, salve! Salve! Quem aí acha que é o melhor do Stumble Guys? Eu! Score! 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 Qual o código da sala? Vem me surrir. Vamos lá, não sei de nada que ninguém falou. E que comece a guerra com os inscritos no Stumble Guys. Vamos ver qual que é o melhor inscrito que vai ganhar do espartano. Coloca isso aqui. Bora! This is Sparta. Ai não, apertei o botão errado. Não! Pera aí, Susapela, eu vou chutar todo mundo. Não! Os inscritos são bons, véi! Chutei alguém no ar. Dane-se. Olha lá, o cara tem a skin de ouro. Ah não, me lasquei. Me lasquei. Eu acho que não vou ser classificado não, vou passar vergonha na frente dos inscritos. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Uh! Ah, vou nada. Vou até aqui, ó, brincar, dar uma de gatão. Ah, 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 ah. Vai, para, para. Tchau. Jardim, eu só não tenho skin, coitado. Fiquei com dó. Vamos dar uma skin pra ele depois. Bora! Ih, essa fase aqui é complicada, véi. Oito serão classificados. Prepara! Vai, 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 vai. Uh, passei. 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 O que é esse aqui é difícil? Não, bati minha cabeça. Olha o meu passivo pegando fogo, que legal. Já dei uma rasteira num cara. Ih, ele passou de boa. Beleza, vi. Ah, e tomei um soco. Calma. Nossa, quase que eu levei agora uma, hein? Deixa eu te falar. Voei, mas tô vivo. Olha ele se batendo ali. Me lasquei. Ah, não vou ser classificado. Não! Passei vergonha na frente dos inscritos. Não! Me rastejaram aqui, pô. Perdi. Fui eliminado. Acho que essa máscara me atrapalha a vista. Vamos ver quem que vai ser o inscrito vencedor. Ó, os moleques... Quem que é da skin de ouro? Quem que é o... Eu, 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 eu. Rapaz, tu é bravo. Como é que você conseguiu esse inscrito? Forte. Cara, foi, 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 eu, tipo, eu tava com um pouquinho daquelas fichas. Aí... Pegou aí, que eu me caí, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí. Morreu um ali. Nossa. Fiz esse errado. Eu tava com um pouquinho das fichas, aí eu tava só tendo azar. Eu falei, ei, amigo, gira aqui. Aí o meu amigo girou e pegou. Sabe como é que eu consegui a skin de ouro? Eu pegou? Eu pegava eu e minha irmã e daí a gente, ela falou assim, ó, vamos virar de costas, vamos ver se vem a skin. Ô, Skopo, Skopo, para, 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 não dá spoiler, não. Ah, tá, 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 eles não viram o vídeo ainda, galera, que eu tô gravando esse vídeo aqui antes deles assistirem, então sem spoiler, pronto. Sem spoiler, cara, eu quero ver. O skin de ouro morreu já. Vai, Ale, você versus o boxeador. Boa, Ale. Depois dessa eu me matei, Skopo. Boa, Ale, tu é bravo, moleque. Skopo não tava torcendo pra mim, eu me matei. Mentiroso. Vamos continuar no jogo aí, galera. Bom, galera, essa skin aqui não me tá dando sorte, então eu vou trocar. Vamos pegar uma melhor. Eu posso ir como um rei? Te falar que eu fico, ó, bonitão de rei, hein? Eu não sei bem se isso aqui é um chapéu de rei, mas ok. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma skin pra pelar. A de ouro? Não, a de dragão. Galera, vamos lá, eu não posso mais fazer coisa feia, eu não posso jogar mal na frente dos inscritos, né? Pelo... Ah, comecei último, droga. Ó, seguinte, lembrando, se quiser jogar com a gente também, é lá no Discord. Só entra lá. Vai! Eu fui arremessado pra fora. Tô fazendo bullying comigo. Ui. Ó, galera, tudo se classificando já. Beleza? Uh, esqueleto, valeu por me esperar. Boa, classificamos. Teve uma galera que ficou fazendo dança ali no começo, ficou esperando e nem percebeu que já tava acabando. Ó, o esqueleto me esperou. Obrigado, Rigonde. E ó, eu ali com a skin do dragão, skin lendária, moleque. Gastou mais de 60 mil gemas pra conseguir essa skin. Dá uma olhada nos vídeos de Double Guys no canal, que você vai ver o torão das skins desse jogo, zerando ele. E essa daqui é massa pra caramba. É tipo o espelho de vidro lá do Round 6, né? Só não cair no espelho de vidro. Vou deixar os caras aí na frente. Ó, já começaram bem ali. Vocês que vão. Ai! Vou dar rasteira. Rasteira em uma galera. Ha! Eu vou esperar. Para de me bater. Para de me dar soco de box. Vou dar rasteira em vocês. No esqueleto de ouro, quer ver? Ha! Rasteira! Levei um pra baixo. Rasteira! Ai, me deram um soquinho aqui. Rasteira! Ai! Socorro! Socorro! Estou me agredindo aqui. Não! Me agrediram! Me agrediram. Me machucaram. Não! Olha quanta gente ali tumultuada. Sai! Dei rasteira. Uh! Vai! Vai! Vai, esqueletinho! Vai! Você me salvou aquela vez, eu não vou esquecer! Uhul! Classificado! Vamos lá! Scorpion versus inscritos. Scorpionários. Vamos lá. Quero ver quem vai vencer essa brincadeira. Vamos lá, galera. Estamos na final com esse pessoal. Esqueletinho de ouro. Eu versus você, então. Na real, eu versus todo mundo. Bora, Scorpion. Agora eu quero ver tu ganhar de mim. Que tava torcendo contra eu, né? Ah, mentiroso! Tava torcendo pra você o vídeo inteiro aqui. Depois você vai ver. Ô, ô, galera. Pera aí, pera aí. Quem ganhar não me espera aí? Não! Eu ia fazer uma foto. Já era. Você ganhou? Eu já de hack, certeza. Tá de hack, tá de hack. Tá de hack. Tá vendo, Scorpion? Eu tô gravando a minha tela, meu querido. O cara joga bem, galera. Joga bem. Beleza. Mapa de gelo. Vamos ver se consigo ganhar uma com os inscritos. Eles jogam bem, hein? Sim, jogam bem. Eu tô ligado. Bora. Já comecei aqui pulando, me arrastando. Uns caras bateram. Ai! O que aconteceu? Não! Muito amador! Tá, vamos manter a calma. Bati. Ai, mapa de gelo é difícil. Nunca tinha jogado nele. Bora. Ah, a gente tropeça. Olha. Que doideira. O cano tá virando a gente. Ai! Bora! Quase do fim. Desliza! Não me empurra não, irmão. Ah! Seu filho da mãe se bateu e me ferrou. Uh! Rasteira! Ah! Clasifiquei! Quase! Deu ruim, mas não deu. Deu bom. Será que esse leito de ouro tá vivo ainda? Minha guerra é com esse cara. A gente... Nós somos os únicos com skin especial aqui. Mas ele tem habilidade. Eu não. Mapa da gangorra. Esse daqui até que eu gosto. Não é tão simples, mas é legal. Apenas oito serão classificados. Bora. Tranquilão, tranquilérrimo. Galera tem que se ajudar aqui também. Eita. Opa! Bora, 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 bora. Vamos se ajudar, vamos se ajudar. A gente tem chance ainda. Pouca, mas tem. Vamos se ajudar. Tem pouca chance, mas tem. Bora sim, bora. Sai daqui! Rasteira! Deu uma rasteira no inscrito. Que filha da mãe que eu fui agora. Uh! Não! Estou bom, guys. Não é um jogo para amadores. Não é um jogo para amadores. Que difícil! Pô, pior que eu tava jogando bem esses dias. Hoje eu tô bem mãozinho. Eu já desisti, na real. Já era pra mim. Já era! Ó, a galera entrando lá pra se classificar já. Classificaram. Adeus! Beleza, pessoal. Guerra de novo. O esqueleto de ouro versus o pirata. Esse cara joga demais, mano. Meu pai amado. Vamos ver como é que ele vai sair nessa brincadeira. Nossa, olha essa fase. O que que a gente... O maluco pôs por cima. Eita, o que que ele... O louco, eu não sei o que ele fez, mas ele foi muito bem. Muito bem. Pulou pro seu de ouro de novo e o cara caiu. Não é possível. Como que esse cara ganha todas? Scorpion. É isso, Scorpion. Eu era o alien, velho. Eu era o alien. O Scorpion não torceu pra mim naquela do alien. Eu fiquei com ele. Nossa, você tá ganhando todas. Você tá de rackzinho, ó. Brincadeira. Vamos lá, Jungle Roll. Tô com uma skin nova aqui, ó. Bonitinha. Simbora. Ai, fiquei travado já. Me dei mal. Concentra. Eu quero usar a minha habilidade da rasteira nos outros. Pra que ser sujão, né? Ui, quase que eu me dei mal. Uou, dash. Boa. Tem que dar o pulinho. Pulinho dá velocidade pra nós. Dragão usou o pulinho na hora errada. Ai, não. Dá pra ter pulado. Sai, dragão. Sai, dragão. Caiu, viu? Que você sujou comigo. Caiu. Empurrei o cara ali. Eu quero ser classificado. Sai. Vou empurrar esse aqui também. Toma. Epa. Eu fui o primeiro. Na maldade, mas eu fui. Mapinha de neve. Esse daqui eu acho que... É, eu completei algumas vezes só. Mas ele é muito difícil. Eu não sou muito bom nele, não. Bora. Bora. Já comecei pulando bonito. Ok. Deu bom. Oh, quase deu ruim. Sai. Ih, coitado do chinês. Não. Rasteira em mim. Eu mesmo dei rasteira. Beleza. Ah, rasteira no gelo ajuda muito. Caraca, eu disparei no mapa com a rasteira. Que legal. Uh. É, você classificado. Rasteira. Caraca, ela te dispara demais. Ah, não. Tem um cara... O que é isso? O cara me passou. Uh, me passou mesmo. Sujão. Cuidado, madigatão e me lasquei. Mas, classifiquei. Over e donger. Essa missãozinha. Rapaz. Vamos lá. Concentration. Já passei por aqui. Por aqui. Foi. Pelo meio impossível. Não sei nem se tem doido que passe pelo meio. Ai, tentei. Ah, consegui. Beleza. Cada um faz seu caminho aqui. Uh. Tamo bem. Ah. Calma. Calma. Melhor virtude de nossa vida. Aí, ó. Paciência. Ó o mortal, papagadigatão. Ih. Ah. Ó, ó. Vou tentar dar uma dormida aqui, sabe? Descansar um pouco. Ai, ai. Doideira, né? Não, você vai voltar. Volta pra lá, vai. Quem mais quer subir? Volta pra lá. Brincadeira. Vou parar de brincar. Vou passar logo. Block Dash, não. Ai, eu não gosto de ser malata. Galera, é muito difícil. Mas, com a minha habilidade, ele me dá algumas vantagens aqui. Vou mostrar. Eu posso ver aqui, ó. Uita. Quase travou. Eu posso passar por baixo dos lugares com essa habilidade, sabe? Ela ajuda em algumas coisas. Também tem que focar e ficar em cima dos blocos sempre. Assim, ó. Tem que focar e subir. Porque tem alguns blocos que tem que ficar em cima. Tipo esse. Mas tem uns bem piores. E esse aqui morreram. Morreram dois ali. Quase que eu fui pra vala agora também. Beleza. Mas o morreu sou eu versus o cara aqui. Volta aqui. Ih. Uh. Eu ganhei. Aê, papai. Dá-lhe na mandioca. Bom, galera. Esse aqui foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí. Se inscreve. Canteve o sininho. Um beijo do Scorpion. E tchau.